Ele estava na posição para ganhar, ele pediu para ficar fora no Brasil e acabaram forçando a mão ali para ele entrar, com medo que acontecesse um acidente, não pensaram no red flag e ele já deveria ter ganho lá. Las Vegas é uma corrida, uma pista completamente diferente do normal, temperaturas muito baixas, grip muito baixo, problema com graining, eu tinha até falado no telemetria que poderia ser uma ou duas paradas e a degradação foi tão alta que acabou sendo duas paradas, então é uma corrida que é atípica, mas a Mercedes estava lá e a pista estava suja e parece que o carro deles, não sei por qual razão, funciona melhor quando a pista está difícil de guiar. Então foi uma surpresa que foi se montando durante o final de semana, desde P1 eles já estavam ali mostrando que estavam com um acerto bem legal. E a gente comentou no telemetria também essa briga entre a Ferrari e a McLaren e a extrapolação estava continuando ali, a Ferrari é do jeito que está, eu ainda não preenchi aqui o arquivo porque eu acabei de acordar também, mas talvez a Ferrari realmente essa briga pelo título de construtores vai até o final do campeonato, acho que a Abu Dhabi vai estar acesa ainda e vai ser difícil para a McLaren correr atrás. Contra as outras equipes em Las Vegas, claro, a Red Bull teve esse problema com a Asa, o Pérez mais uma vez ficando para trás em Q1, isso é outra coisa que, imagino que vocês tenham comentado isso já ontem, mas o fato deles não colocarem pneu novo para ele em Q1, para guardar para Q3, meio que é complicado de falar, pô, o Max vai passar facinho com o pneu usado, então você também tem que passar com o pneu usado para poder usar Q3. Só que, sabendo que ele tem essa dificuldade agora, eu acho que teria sido melhor para ele, em termos de campeonato, dar um pneu novo para ele já em Q1, para ele ir para Q2 e ir para Q3 para, mesmo assim, em Q3 ficar em décima, porque não tem pneu novo, pelo menos já é melhor do que a décimo quinto, décimo sexto, como ele largou. Então, essa briga ali entre essas três forças aí, está bem equilibrado, acho que anunciam 2025 super interessante, eu acho que, infelizmente, a Alpine, que estava tão alto lá no Brasil, acabou indo tão baixo hoje, com dois problemas, um acho que foi escapamento, legal se vocês conseguirem achar essa informação, não sei se já apareceu, mas não parecia para mim uma quebra de motor, porque quando você quebra o motor você não consegue voltar para os boxes, para mim parece que abriu um escapamento na lateral esquerda, e daí você perde muito rendimento, a turbina não recupera mais nada, e ele acabou abandonando. E o Ocon, cara, eu não sei se vocês, se a gente já pode falar disso agora, ou se vocês preferem esperar o pódio... Manda bala, Rico, manda bala. O que foi aquele drive-thru que ele inventou ali? Eu não sei se o pessoal chamou ele para o box, ou se ele fez uma, tipo, signs de falar, box, 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 o pneu está ruim, e chegou lá, não tinha ninguém, e ele continuou reto, mas, infelizmente, foi... Hoje não foi o dia deles. O Ocon voltando aos seus momentos um pouco mais controversos, né? Depois de um grande fim de semana, aliás, no GP de São Paulo, mas houve, em um dado momento, uma piada pronta já com o Ocon, por conta da sequência de punições, inclusive de drive-thru algumas etapas atrás do Mundial desse ano na Fórmula 1. Mas está aí, então, o registro, e a gente vai passar pelos diferentes pontos desse GP ao longo aqui do bate-papo. Pessoal, já temos bastante gente chegando aqui com a gente, comecinho de madrugada ainda, temos a cerimônia de pódio lá em Vegas ainda em andamento, mas já estamos aqui na casa dos 150 espectadores, pessoal. Quer saber o que só o senhor viu desse GP de Las Vegas? Galera, vão mandando as perguntas e não esqueçam dos likes. Meta está na tela, se inscrever, ativar as notificações também, muito importante. Mas tivemos aí dobradinha na Mercedes, Ferrari imediatamente na sequência, e legal ver o pódio do Sainz, né? A gente falava aqui até ontem de que seria interessante, quem sabe, ver um triunfo do Carlos Sainz pela Ferrari nesse GP de Las Vegas na reta final da sua trajetória com o time de Maranello. No fim, ele consegue o pódio, pelo menos, à frente do Leclerc, Verstappen, Norris, Fiasse, Hulkenberg, Tsunoda. Jeff, pode scrollar para a segunda metade da tabela para a gente dar um resultado completo para a galera. Sérgio Pérez, que largou de 16º, conseguindo o top 10. Fernando Alonso, também eliminado no Q1, consegue ali um 11º lugar, que não rende o ponto. Portanto, esforço que não foi lá tão premiado assim do Alonso, embora ambos tenham feito uma corrida de recuperação honesta, né? O Alonso especial, dado o fato de que a sua marcha não tá tão competitiva. Na sequência, Kevin Magnussen, Joe Bonil, Franco Colapinto, Lance Stroll, Liam Lawson, Esteban Ocon, que Rico Penteado citou, Valtteri Bottas, Alexander Alvon e Pierre Gasly. Gasly, que foi, talvez, o grande destaque, aliás, da classificação, né? Conseguindo ali o P3 no grid, mas a corrida não foi das melhores para a Alpine. A gente traz esse sequência oficialização do que foi problema neste carro rosa para este GP de Las Vegas, uma das pinturas especiais aí nos Estados Unidos. Mas, Rico, vamos lá. Antes da gente entrar nos detalhes específicos deste GP, Verstappen tetracampeão mundial, Russell vencendo em dobradia na Mercedes. Quem que dá para apontar aí como o cara do dia deste GP de Las Vegas, hein? Essa é um pouco mais difícil. Cara, o Lewis, eu colocaria o Lewis como o cara do dia, porque o Russell teve uma corrida excepcional, com certeza, ele fez a parte dele ali, mas quando você anda sozinho ali na frente, você consegue, é mais fácil, você anda mais em condições normais, sabe? Sem chuva. Chuva seria totalmente diferente, né? Mas andar ali na frente sozinho, você consegue ir para o teu ritmo, você tem o teu engenheiro como radar ali, copiloto, mantendo você, explicando o teu ritmo, se você precisa acelerar um pouquinho mais, se está tudo tranquilo. E ele estava com o ritmo muito bom, então a corrida dele não precisou ele mostrar seus super trunfos, assim, seus talentos máximos, assim. Claro que, mais uma vez, ele andou rápido, o máximo possível, gerenciando os pneus, mas é muito mais fácil do que o Lewis, que largou ali em décimo, saiu no tráfego. A primeira parada dele foi num momento, assim, bem chatinho, onde tinha muitos backmarkers ali que não tinham parado ainda, ele até ficou no rádio meio, pô, quantas posições eu perdi aqui, sabe? Então a corrida dele foi muito mais difícil, ele estava ali com a faca nos dentes, correndo atrás para tentar subir no pódio, mas acabou quase ganhando a corrida. Então eu colocaria ele no patamar acima. Claro que se o Russell, mais uma vez, tivesse alguma dificuldade, ele ia mostrar o seu talento, mas hoje quem mostrou mais foi o Lewis. O Max também gerenciou, acho que o Sainz fez uma corrida boa. Pena que a Ferrari errou ali o pit stop dele, quando ele pediu para a galera box, box, me fazem parar, e ele já estava aqui entrando para o box, e o engenheiro dele falou assim, não, stay out, stay out, ele até cortou a linha da pit lane, voltando para a pista ali, meio perigoso aquela manobra dele ali, e perdeu três segundos. Não teria mudado o final, ele terminou ali há quatro segundos, quase cinco segundos do Lewis, mas é uma pena eles terem errado com isso, porque eles estão realmente em um modo super agressivo, principalmente o Sainz, que quer sair da Ferrari com título de construtores. Então acho que foi um corridaço desses dois aí, Sainz e Lewis, eu colocaria ali os melhores do dia. Max já iniciou, Lando Norris apagado, e o Oscar Piastri fazendo aí ainda seus errinhos de, como é que fala, calouro da Fórmula 1, já no segundo ano dele, já era de se esperar esse tipo de erro, né? Então já estou indo... Manda, 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 eu ia pegar esse peixe mesmo. Acabei saindo ali do piloto do dia para o braço do dia, mas ficando ali nos melhores, assim, o Lewis e o Sainz, eu colocaria nos melhores de hoje. Tchau.